Olá, boa tarde! Sejam bem-vindos, eu sou Bel Bandeira, estou aqui em mais um encontro do 6x6 Produção Musical. Vamos dar uma passada aí no que foi visto nas aulas anteriores. Se você não assistiu, vai lá. Muito importante, primeira aula, Mindset do Artista. 80% do trabalho está ali nessa definição de como estamos, para onde vamos, como está o nosso trabalho. Depois, aula 2, pré-produção musical. Apresentei uma planilha lá que pode ser usada para editais de cultura e falando sobre todas as etapas essenciais para a produção de um single. Na terceira aula, em processo de criação e composição musical, apresentei tudo o que foi pensado e planejado para a concepção do álbum Multidões e essa definição do conceito desse álbum. E agora, na aula 4, eu vou apresentar como ocorreu as fases de composição, arranjos, parceiros musicais na gravação, como se deu esse processo da gravação do álbum no estúdio. Então, fica aí. Vou dar uma passadinha aqui nas apresentações que a gente teve nas aulas anteriores. E agora estamos aqui, neste momento. E vamos começar pelo Bambambam, que é a primeira música desse álbum e também é a primeira composição que se concluiu no mindset do artista e ali na pré-produção, no conceito também, repetir sobre isso, sobre a atenção que a gente dá para o nosso processo criativo, para as nossas inspirações. Eu mesma tenho muitas letras e muitas canções que estão no papel e na memória, ou se perderam no tempo, e que não se transformaram em uma canção de fato. E o Bambambam foi a primeira que se concluiu com uma canção do começo ao fim. E eu fiz com um parceiro carioca também, o Chico Tâmega, um sambista, violonista sete cordas, compositor. E essa canção eu fiz para um amigo, Cléber Alves Pinheiro, no momento que eu soube da sua passagem. E o seu Cléber, o Bambambam, da boemia carioca, como está no título da canção nas redes sociais, ele foi um parceiro de boemia, assim, numa fase da minha vida. E isso se deu no centro do Rio de Janeiro. E a gente passeou por muitos bares clássicos do Rio de Janeiro, né, nessa boemia. E antes das noites cariópias se transformarem nesse berço turístico, tipo, que é hoje em dia, né, na Lapa, na região da Praça Mauá, etc., do bairro da Saúde. Antes não era um berço turístico, era um berço da boemia, do povo mesmo, era bem diferente. Então, hoje, casas noturnas, né, que existem lá, antigamente eram boates de prostituição. E era um ambiente de boemia, assim, onde os sambistas realmente se encontravam pra criar, pra compor, pra fazer samba, pra curtir à noite, né. E eu venho desse berço, como carioca, meu pai também, vivente ali nesse local, como compositor também, circulava já nesse meio, ouvi muitas histórias. E o seu Kleber, ele se intitulava o Bambambam, né. Então, quando eu sei da passagem dele, né, que faleceu de pneumonia, Na mesma hora, eu escrevi o texto do Bambambam e passei pro Chico Tâmega e ele colocou melodia, harmonia e fechou essa canção, assim, essa letra bem casadinha e ficou um samba muito legal. Eu vou colocar aqui agora. Teve uma decisão, assim, na questão de arranjo, de começar com a minha voz, né, É a única música do álbum que não começa com um instrumental antes, que começa comigo cantando e depois entra a instrumentação. Eu vou fazendo uma passagem, né, por bares e locais, né, em que a gente conviveu E trazendo características da própria pessoa, né, do Bambambambam, do seu Kleber. Vocês podem conferir isso muito bem na letra. Nos arranjos que teve a direção do Rafael Galser, né, esse grande sambista, violonista, Arranjador, compositor, cantor, que atualmente está radicado em Florianópolis, já há um bom tempo, que vem do berço de Itajaí, aqui em Santa Catarina. Rafael Galser fez toda a direção musical desse álbum E colocou harmonia em todas as canções, fez os arranjos. Então, deve-se a ele, assim, o fato dessas canções se tornarem tão preciosas, assim, terem uma finalização, né, tão boa. Junto, claro, com o trabalho de masterização e mixagem do Marcelo Cássio, que também é um grande engenheiro de som, né, músico, proprietário do estúdio Café Maestro Produções, em Itajaí, um estúdio de excelente qualidade. E o Marcelo Cássio tem uma grande experiência de muitos anos, com muitos músicos em diversos níveis, assim, né, tem uma experiência internacional. Então, tem uma pessoa que faz um trabalho, assim, que traz, na masterização e na mixagem, essa sonoridade acústica, né, bem condizente com o meu trabalho, né, essa coisa do samba, da música popular brasileira. E a gente não está colocando na mixagem, né, efeitos que tirem aquelas características, né, tradicionais desses gêneros, né, que eu trabalho. Então, fica aí, já havia falado sobre isso na aula de pré-produção, mas, repetindo, traz atenção para esse, para a escolha, né, da pessoa que vai fazer a finalização do teu fonograma, né, que é essa tua música finalizada, na mixagem e na masterização, né, que é o que vai dar a cara final dela. E, aqui no final do Bambambam, espero que esteja dando para estar ouvindo bem aí, vocês podem conferir no link no Spotify. Essa parte eu dou uma pausa e repito um breque, né, e repito o que o seu Kleber falava, né, sempre pedindo mais dois chocos na pressão, e nisso a gente varava à noite, né, conversando muito, e é, vivendo essa boemia carioca, né, Então, o Bambambam é um samba que tem essa cara da boemia carioca. O Rafael Galser escolheu colocar um piano, então, esse piano quem fez foi o Renato Rangel, o baixo também quem fez foi o Renato Rangel, que é um grande músico de Blumenau. E na percussão, como em quase todo o álbum, né, a percussão foi feita pelo percussionista Jean Borca, que é um grande musicista também, baterista, percussonista, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E o Alvo Multidões, ele tem muitos músicos envolvidos, né, e a escolha desses músicos veio muito dos parceiros que eu já tinha, pessoas que eu já trabalhava, e também uma seleção, assim, de pessoas que já tinham experiência com gravação em estúdio, como eu falei pra vocês, na pré-produção, a escolha desses músicos que vão para o estúdio, não precisa ser necessariamente as pessoas que vão fazer o show contigo, né, se você é um produto, um compositor independente, né, se você não tem uma banda fixa. Eu, por exemplo, eu toco com vários músicos, e isso varia de evento, de disponibilidade, de verba para execução de show, né, para estar trazendo pessoas que estão mais distantes, a gente precisa ter uma perba maior, né, que considere esse deslocamento do músico para fazer um show. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, o Album Multidões, ele teve esse critério, assim, na escolha dos músicos. O Violão de Seis Cordas, Rafael Galser fez em quase todas as músicas, né, com exceção de duas, como o Giambuca também está na percussão de quase todas as canções, com exceção de três canções aqui nesse álbum. Então, a gente está onde? Aqui estamos no... no Bambambam. Vou passar para a próxima, que é a de momento. A de momento é uma composição minha. essa canção eu fiz num período, assim, de entendimento, após um tempo sozinha, após um tempo de... de pausa, né, depois de um relacionamento de longo tempo. E... nesse momento aí, é quando eu estou me abrindo e me permitindo a... a me relacionar de novo, né, com as pessoas. Então, de momento fala sobre isso, assim, né, desse encontro, né, desse encontro, dessa curtição, que é de momento, e que é urgente, que é agora, né, que depois a gente não sabe no que vai dar, não sabe como é que vai ficar, e que mais sabe que, naquele momento, quando os dois, né, estão... aptos a viver aquele encontro, é a hora de estar aproveitando. Vocês ouviram aí o poema, né, que eu recito na entrada. Esse poema, ele apareceu durante o processo de gravação. Eu morava em Jaraguá do Sul, e eu ia para o estúdio em Itajaí, e precisava estar sempre dormindo na casa de algum amigo, né, para acordar no dia seguinte lá. Às vezes também ia de manhã, para passar o dia no estúdio. Mas um dos locais que me acolheu foi a casa do Val e da Ninha Moneta, que são do Dinho, que são grandes amigos, assim. E durante as gravações, a Ninha me mostrou um poema. E quando eu li aquele poema dela, assim, eu, meu, mas isso tem tudo a ver com de momento, né? Posso usar esse teu poema numa canção, na gravação, no álbum Multidões, ela ficou super feliz, falou, claro, meu, pode usar. E eu trouxe esse poema, e está aí os créditos da Ninha Moneta. Eu não fiz o poema inteiro, peguei uma parte, e de momento, que essa música que vocês estão ouvindo agora, ela tem três gêneros. Ela começa com o samba-choro, depois ela vai para um blues, né, que representa esse momento do... do encontro amoroso, né, essa sensualidade do blues. E depois vai com uma capoeira, né, que é aquela coisa, né, joga comigo o que eu quero aprender. E essa capoeira é bem legal, tem os metais, né, o Evandro Hassi, ele fez todos os metais desse álbum. O Evandro Hassi, que também é um grande músico da cidade de Itajaí, muito experiente, um grande professor, um músico, muita prática em estúdio. Então, flauta transversal, trombone, sax, clarinete, todos foram feitos pelo Evandro Hassi. E o Rafael Galce escreveu as partituras de todos os metais para ele, esse grande músico, né, que fez a direção musical do álbum Multidões, um presente, assim, fantástico, né, de qualidade musical, né, dessas canções terem sido todas muito bem pensadas, né, e arranjadas com todo o carinho que o Rafael Galce fez, né, essa entrega que esse músico se deu para essas canções nesse álbum, foi o que realmente fez as minhas canções se tornarem canções completas, né, com qualidade, assim, tenho muito orgulho, muito orgulho de estar carregando esse trabalho comigo, e esse trabalho de direção musical e arranjos do Rafa e do Rafa foi tudo, né, para o Multidões ficar tão bonito como ele está. Porque quando eu chego no Rafa para apresentar essas canções, trazer ele para o trabalho, eu tenho só canções que não tem harmonia ainda, não tem registro, eu chego, eu chego, sento ali do lado dele, ele com o violão, eu vou cantando, ele tirando já a harmonia, e a gente fazendo essa gravação, dessa guia, que eu falei para vocês que é fundamental, né, na pré-produção do trabalho, fazer uma guia, voz de violão, para depois estar trabalhando nos arranjos, e passando para os músicos, para o trabalho ficar bem funcional, né. No finalzinho ali eu fiz uma chula, que é um... uma chula de capoeira antiga, de quando eu fazia capoeira lá no Rio de Janeiro. Você tira col, chinelo de coco, se ela fosse uma estrela, seria o Cruzeiro do Sul. uma chula que a gente cantava lá nas rodas de capoeira, aí eu trouxe ela como um incidental aí, para fazer a coda, para fechar essa canção. Então, de momento, assim, é uma preciosidade, né, três gêneros, samba, choro, blues, capoeira, termina com uma chula ali, um incidental, um instrumental, assim, fantástico. Então, músicas maravilhosas. E agora vamos para a próxima. A próxima é a Moreira. A Moreira é uma canção que eu já conheci há algum tempo, é um samba de breque. Vocês estão ouvindo a flauta aí. Essa canção, ela é do Pablo Varela e do Carlos Saraiva. O Pablo Varela é um compositor da cidade de Jarevá do Sul. Hoje em dia ele está em Portugal, assim, já faz alguns anos com a família. E eu já conhecia a Moreira de ouvir o Pablo cantando e tocando junto com a Betina também, que é uma artista transversal, maravilhosa. Eu assistia eles nos shows lá e eu acho que música bacana, né? Então, quando eu fui fazer o álbum, eu pensei, ah, eu vou trazer um compositor de Jaraguá do Sul, né, para estar compondo as canções desse álbum, porque esse álbum, ele foi financiado o permanente incentivo municipal dessa cidade de Jaraguá do Sul, né? Foi um projeto que eu escrevi e encaminhei para o edital de cultura. E quando foi aprovado, não, antes de ser aprovado, né, porque para fazer o edital você já tem que colocar uma lista das canções, né? Depende, pelo menos umas quatro, cinco, normalmente você já tem que colocar um áudio para aprovação e as outras você pode estar inserindo depois. Eu acho que no Multidões foi assim. Depois que eu fui aprovada no edital, eu pedi para o Pablo uma canção, essa canção, né, pedi a autorização dele para estar fazendo esse registro. e o Rafael Galcer, nos arranjos, ele trouxe bem essa pegada do samba de breque mesmo, né? Botou a frota transversal ali. Ele ficou bem bonito e eu vou dizer para vocês, né? Essa, para mim, essa foi a canção mais difícil de fazer no estúdio, porque nesse processo, né, tinha uma exigência de pegar música e fazer inteira, sabe? Quando a gente está gravando, e foi a minha primeira experiência no estúdio, a gente faz algumas guias, né, e acontece de você pegar um pedaço de uma guia e um pedaço de outra para estar juntando a canção final, né? De acontecer, de não sair legal mesmo, assim, a música do começo ao fim numa gravação só. Então, isso é muito comum, assim, de você gravar a música algumas vezes e pegar um pedaço de uma guia, essa parte A ficou legal aqui, o refrão ficou legal nessa outra aqui, aqui ficou melhor o B, e de juntar isso nessa última que vai ser o teu fonograma. Mas, assim, ela inteira tinha que sair num sopro só, né, pegar a canção e fazer do começo ao fim. E nesse processo, a gente conversava sobre isso e o Rafael Galce me dizia, o Marcelo Castro também, sobre a energia, né, que a gente coloca na música quando a gente está fazendo ela, né, do começo até o fim. E de manter essa energia nesse fonograma, pra não virar um Frankenstein, né, não dá pra gravar um pedacinho, depois colar com o outro, colar com o outro, colar com o outro. A gente ficava sentindo que com o resultado que fica, não fica orgânico, né, dá pra sentir que o negócio tá frio, né. E essa música, como ela é muito rápida, né, e o texto é, exige mais um pouco, não é uma canção minha, ela me deu bastante trabalho, assim, no sentido, não os trabalhos em si, nem como cantora, mas de ser difícil mesmo, assim, sabe, não foi fácil pra mim, assim, foi um sofrido fazer, fazer essa canção, né, Pablo Varela, se assistir, essa fala, saiba disso, meu amigo, que foi sofrido, mas foi com gosto mesmo, com gosto. E tem aquela coisa, né, da gente não ficar 100% satisfeita, né, depois você sempre pensa, poderia ter feito melhor, poxa, poderia ter feito mais desse jeito ou do outro, essa, se crucificar um pouquinho, né, sempre rola, né, mas eu sou feliz pra caramba, com essa gravação, com esse álbum, eu acho que foi o melhor que eu consegui fazer, nesse momento, assim, e até hoje ele me diz respeito, né, não passou, não passou, então, pelo menos essa questão de ser um serme, que tá conectado comigo ainda, já é, em todos os sentidos, né, já tem muito valor, já sou muito feliz com essas canções. E aqui de, tá, que eu lancei sete cordas, o Rafa que fez, né, e Percussão de a Boca, e a Flor do Transversal, o nosso amigo Evandro Hassi. Então, pra próxima agora, que é o Pescador da Vida. Pescador da Vida, eu gosto muito desse começo aí, decidi fazer esse começo, se vocalize durante as gravações, não tava antes na programação, não tava nos arranjos, eu tenho um respeito muito grande pelo diretor musical, quando eu acordo com a pessoa que ela vai ser responsável por isso, assim, eu acato as suas decisões, né, e que eu tô dando esse aval, né, validei e confio. Então, pra fazer esses vocalizes, eu perguntei pro Gal, se eu pô, quero botar mais um minocinho ali, quero fazer isso aqui e tal, você concorda, tá tudo certo. Tem gente que acha que é besteira, né, fala, pô, o trabalho é teu, a música é tua, mas eu não acho isso não, eu acho que se eu tô trabalhando com um diretor musical, e ele tem a sua função, cada macaco no seu galho tem que respeitar o trabalho dele, entendeu? Então, esse trabalho, ele teve, teve isso, assim, né, essa, essa postura, assim, né, dos papéis de cada um, né, e pra mim isso é perfeito, né, é isso mesmo, que é, a gente não se confundir, né, com o simbolar. Então, esse é o vocalize aí que eu falei, tem o, ó, um pif, né, o pifano, quem fez o zezinho do pifano, o co-dinome do Rafael Galsi, foi ele que fez o pif aí, ele falou pra não contar pra ninguém, mas, não deu muito certo isso, já contei, e, pra trazer essa cara, né, o pif, né, no destino, pra essa canção que é um baião, esse laê, laê, isso aí foi tudo eu que criei, faz parte da composição, e essa letra, ela é de uma grande amiga minha, a Rosângela Pereira, que é uma mulher incrível, assim, né, uma artista nata, que não trabalha com arte, mas que escreve, que é muito criativa, e ela me mostrou essa letra, há muito tempo, sim, antes, né, de eu fazer a canção, e esse refrão aí, na hora, já me vem, né, a melodia dele, né, na hora, na hora, na hora, eu já comecei a cantar isso aí, fiz o refrão, guardei, na memória, e, depois perdi, o papel com a letra, pra fingar, uma enchente, né, pra sempre uma enchente, perdi muita coisa, muita coisa, eu fiquei bem triste, né, porque eu tinha perdido aí a letra da canção, aí fui falar pra ela, poxa, perdi a letra daquela música, cara, tinha feito o refrão, daí eu concluí ela, e eu perdi a letra, queria botar ela num álbum, vou fazer um álbum, aí ela me disse, ai, minha bobagem, eu tenho o arquivo dela, tenho ela, sim, tirei passo novo, aí eu fiquei bem feliz, peguei a letra, e concluí a canção, e passei lá pro Gaussi, nossa, falei, rapaz, não é doce, mas não é mole, não, se fosse fácil, todo mundo fazia, isso é coisa minha, né, da minha cultura, nordestina, eu sou carioca, filha de nordestinos, e, esse é o nosso jeito de falar, sabe, que tá aí, que tá aí nessa canção, e a percussão ficou muito, muito bonito também, o Jean Bocco, ele é muito sensível, nessa ambientalização, né, com a percussão, e muito preciso, então é muito gostoso ouvir a percussão, nesse álbum, como um todo, e nessa canção, ela tem toda a sutileza, né, do baião, muito gostoso, gosto muito dessa canção, né, o pescador da vida, e essa rede que tá aí na cadeira, né, a rede bem velha, de quem já pescou muito, como tá lendo na aula anterior, né, do conceito de multidões, é a rede do pescador da vida, ficou bonitinha, fala também, aí tem um C, ainda, né, e o Rafa faz a voz da resposta, Seus balanço, que é a corda, né, essa finalização, eu gosto muito de trabalhar isso, assim, introdução, final, gosto muito disso, nas minhas composições, sempre penso, né, sempre penso, nesse começo, nesse final, fiz um negócio bem diferente, negócio bem diferente, bem bonito, aquela coisa do começo que chega, que abraça, que esse final tá, tá dando tchau, né, gosto muito disso aí, agora é a ciranda dos caboclos, a ciranda dos caboclos, é a do Chico Tamiga, é uma adaptação de ponto de umbanda, Chico Tamiga, esse também é meu parceiro, né, sambista, violista sete cordas, compositor carioca, com o qual eu fiz, Bam Bam Bam, a primeira canção desse álbum, e eu pedi pra ele mais uma, né, falei que ia fazer o Algo Multidões, e queria trazer uma composição dele, logo, pedi que ele me enviasse algumas, e ele me enviou o que ele tinha lá, tinha muita coisa bonita, mas quando eu ouvia Serano dos Caboclos, na mesma hora, eu comecei a chorar, assim, né, e confesso que com a cantora que ele me enviou lá, essa gravação, ela tinha uma pegada completamente diferente, assim, falando de interpretação vocal mesmo, e eu não me ative a isso, e fiquei interiorizando essa canção por um bom tempo, assim, até fazer essa interpretação, né, o violão, Ed Chico Tâmiga, ele gravou no Rio de Janeiro, foi lá no estúdio, gravou, mandou o álcool para o Marcelo Cássio, aqui no estúdio Café Maestro, onde fizemos o Sobre Multidões, a percussão foi feita pelo Siri, que é um grande percussonista carioca também, ele é parceiro do Chico Tâmiga, toca na banda, banda La Fomenga, como é que é? aí com alguns, algumas bandas assim, bem conhecidas, sabe? Ai, agora eu não vou lembrar, mas, deixa eu ver aqui, eu peguei aqui também para falar, Ricardo Siri, isso, Ricardo Siri, está na percussão, Serrano dos Caboclos, procura o nome desse cara, tem umas coisas incríveis dele no YouTube, assim, sabe? já foi no Jô Soares, eu não trabalho com um monte de gente bacana, pra caramba, assim, gente conhecida, é uma honra ter o nome de Ricardo Siri, aqui nesse CD, sabe? e a flauta é de uma parceira lá de Chico Tâmiga, que fez a flauta transversal, gravou lá no estúdio com ele, então ele mandou as guias do violão, da flauta transversal e da percussão, só na percussão, Ricardo Siri aí fez nove linhas pra essa canção, sabe? É uma riqueza sonora, assim, fantástica, né? E da flauta transversal, então, é a Virginia van der Leiden, e esse violão é impecável, assim, muito bom, muito bom, muito bom, sou muito feliz com esse trabalho, né? É uma música, assim, que sempre arrepia, no show, no show é uma música que sempre arrepia, assim, essa coisa de estar mexendo com as ancestralidades, né? E eu recito no show um poema de Ana Cruz, que se chama Raízes, que fala, assim, pode não parecer, mas eu tenho uma história, uma casa, uma casa com alicerces profundos e pareços flexíveis, no quintal, uma mina d'água, na sombra de um jequitibá, local onde crescemos e nos afirmamos, eu e meus ancestrais, ponto de redenção, para o qual inevitavelmente eu sempre serei chamada, para aprender a suportar o doido processo de transformação do tecido e com o corpo totalmente exposto, tear a nova pele, pode não parecer, mas eu tenho uma história, uma casa, com alicerces profundos e pareços flexíveis, no quintal, uma mina d'água, na sombra de um jequitibá, rodeada de saias, de saiotes, de crianças, de tambores, de galinhas da Angola e de quilombolas. eu recito esse poema, de Ana Cruz, Raízes, no início dessa canção, ou no meio, no show, no show Multidões, que é um show intermusical, onde eu ponto histórias, contextualizadas com as canções, sempre com fundo instrumental, e para abraçar esse trabalho tão bonito, e agora eu vou falar de para fazer dormir, e para fazer dormir, é uma ciranda, composta pela minha mãe, Ilhete Bandeira, enquanto ela embalava a minha filha, que é a Amanda Lua, tem uma composição aqui nesse álbum, que é o Amanda Sol e a Amanda Lua, eu tenho dois filhos, e essa composição minha mãe fez para a Amanda Lua, e ele é uma ciranda, então o Rafa, quando pega essa ciranda, ele me escreve, um trio de metais, dentro da estrutura clássica, da ciranda, de raiz, e me coloca nesse arranjo, daí nós temos esse presente, esse instrumental maravilhoso, genuinamente, é só percussão, e metais, não tem cordas, maravilhoso, né, maravilhoso, maravilhoso, parabéns, parabéns, gratidão, gratidão, irmão, trabalho lindo, trabalho lindo, trabalho lindo, metais, né, levanta o rás, percussão de jamboca, muito lindo, né, esse arranjo de metais, gente, eu vou falar para vocês, hoje, com esse controle, com os direitos autorais, a gente não consegue estar usando um pedacinho de música de ninguém, assim, que é muito conhecida, para poder fazer propagandas, né, divulgação do nosso trabalho, quando a gente precisa de um áudio, né, para colocar em vídeos curtos, eu tenho todo esse instrumental do Multidões, que eu posso usar à vontade, que é riquíssimo, e se você quiser usar, me pede, me pede que eu autorize, pode usar mesmo, deve, isso aí é nosso, né, a música é que nem filha, depois você fez, ou está grande, né, está criado, está cuidado, está tudo bonitinho, já está pronto para tocar a sua vida independente, é outro mundo, né, minha gente, então, se você quiser usar aí esses instrumentais, é uma honra, pode me pedir, que eu autorize, esse lá, 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 a mamãe fazia também, e o hum, essa coisa de quando o bebezinho já dormiu, né, que você faz aqui, vai cantando só no, no boca que usa, né, e tem esse um para fechar, e essa cadeira aí que você está vendo, é a cadeira da vovó, embalando a humana lua, mas é a cadeira de qualquer um, que já viveu muito, e que tem muitas multidões em si, e por isso, está aí essa cadeira de balanços, né, que eu pedi para o desenhista fazer, que você quiser saber o processo de concepção desse álbum, não assistiu a aula 3, passa lá, que eu falo mais sobre isso. Então, agora vem, comando só uma na lua, que é uma composição minha, ela tem uma introdução, e uma coda, muito bacana, bem, muito bacana, assim, bem diferentes, da música como um todo, e se eu já trouxe, né, um arranjo de composição, né, quando eu estava amamentando ainda, Mano só e Manalua, que tem diferença de um ano e dez meses, entre os dois, né, então eu amamentei Manalua, enquanto já estava, e depois que Mano só nasce, continuo amamentando os dois, e nessa brincadeira aí, saiu, essa introdução, que eu falo, Mano Maná chamou, Timbó vem cá e é, e Maná Manu mandou, Tu mamá lá que o mamu caiu, é Tu mamá lá que o mamu cá, né, do amamentar mesmo, assim, enquanto você ouve, nessa impostação que eu faço, assim, mais grave, para remeter mesmo a esse, a essa ancestralidade, né, essa voz de empoderamento, assim, da mãe preta, né, que eu acho que tem dentro de mim também, não dá para perceber, assim, que é de mamá, né, que é de mamá lá que o mamu cá, ficou um trocadinho, assim, bem bacana, vamos ouvir aqui, essa introdução, então, e aí, 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 E essa percussão Dessa parte Ela está da mesma forma Como O Jean Boca fez No nosso encontro Onde eu ganhei O primeiro lugar Em composição No festival em Jaraguá do Sul De música autoral E Por causa dessa canção Eu acreditei Que eu poderia fazer um algo Então se você tem alguma dúvida Vai lá no Mindset do Artista Dá uma analisada No teu trabalho como um todo Nas suas inspirações Nas suas raízes No que tu se identifica No que tu quer dizer No que na fé Que tu tem Sabe? No teu trabalho Porque Acreditar no que a gente Está fazendo É fundamental Para continuar fazendo E quando a gente Está falando de sonho É muito sutil É muito fácil A gente largar o sonho Deixar para lá Ouvir algum comentário Que isso para lá Não vai dar certo Não sei o que Então essa coisa Que eu falei Da gente estar com pessoas Que acreditam nos nossos sonhos Da gente estar perto De pessoas Que fazem a mesma coisa Que a gente faz Que falam a mesma língua Que acreditam no nosso trabalho Que acreditam no que a gente está fazendo Que querem sonhar Junto com a gente Isso é fundamental E Dos dois grandes impulsionadores Para esse trabalho Claro que cada aí vai vindo um, né? Tipo assim Primeiro Foi ganhar Não, primeiro Antes disso Por que que eu escrevo Essa canção No festival? Por quê? Porque no dia 1º de janeiro De 2012 Pós Réveillon Eu acordo de um sonho Com a Ana Paula da Silva Que é a pessoa Que eu trago para fazer Matil de Dolores Comigo Que é a nona canção E que me É Eu sonho com ela Que me inspirou também No título Eu sonho com ela Num lugar Né? De palco Ó a poda Nanã vem te cuidar Né? Eu vou botar Só uma Ana Lu aqui Enquanto eu vou falando isso Vou botar de novo É Eu sonho com ela Num Toda de branco Numa situação de show De samba E eu estou ali junto E eu estou ali junto E tem uma coisa de correr Da gente correr Dos músicos correrem E tem palco E eu acordo com aquilo Mas por quê? Que nesse dia de 1º de janeiro Eu sonho com esse negócio Eu sonho com a gente E eu já sei E eu já sei Que quando a gente sonha com as pessoas Assim são arquétipos De nós mesmos E a gente tem que procurar Ver que identificação Você tem com aquele arquétipo O que aquela pessoa te traz Sabe? Então eu entendi Falei com pessoas Que eu realmente sabia Que me amavam Que gostavam De mim como artista Que acreditavam no meu trabalho Então A Fátima Que é a mãe da Liza Maria Que é a Fátima Que eu não vou lembrar Do sobrenome dela agora Também é uma grande cantora Que nós perdemos aí Alguns anos Deve ter uns 3 patrones Que a Fátima não está entre nós Eu cantei essa música pra ela E na mesma hora Ela gostou muito Sim E falou Vai lá Se inscreve lá Se inscreve no festival E eu cantei Já especulando Pô, tô querendo me inscrever no festival E ela me deu uma força Nela E a Ju A irmã A irmã de Liza E Eu fui lá Me inscrevi Ganhei primeiro lugar E quando eu ganho primeiro lugar Tem o vídeo Desse momento Assim Que é muito bom Veio um Um amigo Que estava na cidade Na época Fez gaita de folha Na introdução Foi um negócio incrível Assim Depois ele foi pro violão Eu cantei Fiz a trança na goa A trança de raiz Que é essa que eu uso No Nesse álbum Ali Para as fotografias Né E Me preparei Assim Né De dentro Para fora E quando eu tiro Primeiro lugar Eu Opa Peraí Né Esse negócio Então Tem Dá pano Para a manga Né Então Botei fé Botei fé Sabe Uma fé Que antes Eu não Tinha Tanta Sabe Aí eu escrevo O projeto No edital E ganho O edital Tem mais Uma fé Que vem Eu vou falar Com o Rafael Gal Sem para pedir Para ele fazer Direção Do trabalho É Topa Então É É uma Um desencadear Assim Né Meio que Em bola de neve Tipo bola de neve Que Que Quando Você está Fazendo Aquilo que Você tem Que fazer Sabe Funciona Dessa forma Vai tudo dando certo Pá 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 Uma está do outro Quando não está Dando certo Minha gente Olha Pá Para pensar Isso é aquilo Sabe Porque o negócio Não é para ser Muito sofrido Não A gente não está Para sofrer Não Sabe O que tem Que ser Rola O que tem Que ser Rola E Quer mais Falar de Mão Sol Manalua Ah Tá Vou botar De novo Aqui Mão Sol Manalua E tem Mais Coisa Para Contar Para Vocês Então tem Aqui a introdução Que eu já Contei Tem o refrão E esse refrão Eu fiz ali Trocando Fralda Literalmente Estava trocando Fralda Dos dois Cada um No canto Assim Pá 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 E comecei A brincar Comecei a brigar Manalua E já Cantando Cantando E já Entendi Que aquilo Era um refrão E era um refrão Muito animado Muito feliz E Tem essa felicidade Desse momento Né Desse lugar De berço Assim Onde ela nasce E Tem também Essa alegria Toda De criança Que eu imagino Num clipe Né Se um dia Eu fosse Fazer um clipe Dessa canção Eu imagino Um monte De criança Assim Caminhando Uma estrada De terra Com Floresta Em volta Aquelas estradinhas De terra Sabe De estilo Minas Gerais Assim É que tem muito Canto No Brasil Inteiro E Um monte De criança Andando ali De pé No chão Sabe De short Camiseta E todo mundo Mano Sol Mano Lua Esse é o clipe Que é o sonho Assim Para essa canção Sabe Para o refrão Né E tem Daí duas estrofes Que é Uma estrofe Mano Sol E uma Estrofe Tomando a Lua A introdução Né Que só Perdição Em voz E o final Que eu vou falar ainda Mas as estrofes A da Mano Lua Ela me manda Letra Ali com Três aninhos Em aquelas mesinhas De Que é mais altas Né Que é a cadeira Com a mesinha Que criança Bebezinha Assim Senta para comer Né Ela estava ali Ela falou Nessa época A gente assistia Aquele Bastante Aquele era do gelo Né Era do gelo Um Dois Três Quatro Então a gente assistia Aquela animação Lá E Tem um esquilo Ali Que é a saga Dele É perseguir Aquela semente E ela falou Assim para mim Com três anos Mamãe Tem A história Da semente Não Não conhece Que eu vou Volta Mamãe Tem A semente Da história Mas tem também A história Da semente Quando ela falou isso Eu saí correndo Na hora Peguei o pedaço Para abrir A caneta A história Da semente A semente Da história Aí já olhei Para aquilo Já comecei Na hora Não na hora Não na hora Isso é a coisa Que eu também Estava falando Com vocês Do mindset Ali Sobre o cuidado Que a gente dá Para as nossas Inspirações As ideias boas Você tem que escrever Na hora Você tem que pegar o celular A gravar E já Áudio Letra Já registra Aquilo Não pode deixar Para depois Porque se deixar Some Se deixar Some Vai embora Você perde mesmo Não volta nunca mais E eu falo isso de cadeira Porque eu já perdi Muita ideia boa Já deixei muita ideia boa Assim E embora Então Eu parei mesmo Comecei a escrever E já foi Ela é fruto da semente Ela Luana Falando da Manalua Ela é fruto da semente A semente Da história Cultivou Em meu futuro O verso Que eu canto agora Isso eu já fazendo Uma previsão De futuro É maravilhoso Essa liberdade Que a gente tem De construir as coisas Em criação Isso é maravilhoso O processo de composição É maravilhoso Então Ela é a fruto da semente A semente Da história Cultivou Em meu futuro O verso Que eu canto agora Lua resplandecente Sabedoria De menina Sinha De oiô Sinho Que daí Tipo Sinhazinha Né Ioiô É vovô Né Ioiô Iaiá Vovô Vovó Sinhazinha De vovô Sinhô Né De oiô Sinhô É fia É fia De janaína Janaína Serê do mar Né Iemanjá E tem essa Essa concepção Né De origem africana Né Com o pé Lá na Na cultura Religiosa Mesmo Né Da Umbanda Né Que são Nossas Nossas Raízes Né Como cultura Brasileira Né Em essência Como carioca Né Então Na Quando eu vou fazer O verso De Do Mano Sol Eu trago Essa mesma linha Também Né Então Se lá Ela é Fia de Iemanjá Né Ela é Fia de Janaína É Sinhazinha De oiô Né No dele Que é bem Característica Dele mesmo Daí do menino Sabe Guerreiro Algum Ele é guerreiro Algum menino Só o sorriso E amor Né Criar essa mão Sorridente Traçado Do meu destino Que tem a ver Com concepção De Né Daí que é Essa coisa Sem planejamento Né Que vem Que vem Para vir mesmo Traçado Do meu destino Ele é filho De Xangô É Então Tem essa Essa base Né Essa base Assim na Na umbanda E na cultura Afro-brasileira Né Essa Essa música O começo Até o fim O começo Até o fim E Que é Meu berço É Meu berço Né Aquela forma De se expressar No mundo Também E de De Entender O mundo Né De uma forma Espiritual Também De entender O mundo É Aí depois Dele Tem o que Como é que é Ele é guerreiro Um menino Só o sorriso E amor Traçado Meu destino Ele é filho De Xangô Estripulida Risada Sapateia Esperneia Ah Ele já nasceu Sapendo Sua luz É que clareia Que é muito lindo Né Isso é muito lindo Também Esse verso E depois Vai pra corda A corda Que eu queria falar Que depois De repetir Uma só Uma na lua Nesse refrão Três vezes Aí vem Uma corda Que é uma Puxada Com um breque Assim né Para tudo E daí vem Um esporro De mãe Uma bronca Né A gente fala Esporro Lá no rio Assim Como se fosse Bronca Né Aqui Pra você Talvez não Soe dessa forma Mas é uma bronca Né Uma chamada De mãe E Onde eu falo Filho Filha Que é uma bronca Né Que é uma bronca Oye Filho Filha Nanã Nanã Né Nanã Essa harmonizinha De todas as mães Né Dão Rumbando Também Nanã Vem te cuidar Né Então Nesse texto Eu me coloco Tanto no lugar De Nanã Quanto no lugar De Imanjá Mas ao mesmo tempo Também estou trazendo Esses poderes Dessas forças Dessas entidades Assim Pra estar protegendo Minhas crianças Né Os frutos Dos benditos Frutos Do meu ventre Tá certo Minha gente E vamos pra próxima Aqui Que é minha viola E minha viola E dar Ah tá Numa soma Na lua Então Percussão E violão Né Vocês façam atenção Violão Muito lindo Que Rafael Gal Você fez Depois da introdução E que Se vocês quiserem Usar de trilha Instrumental Pra Trabalho bacana Né Claro Que Que tem a ver Com esse Conceito Aí Pode me pedir Que é um violão Muito bonito Mas muito lindo Muito sensível Sabe O violão Vocês acordam Lindíssimo O Rafael Gal Você fez Aí Muito gratidão Por isso E Agora Estamos ouvindo Minha Viola E Minha Viola É uma composição De Noel Rosa Lá De 1926 Domínio Público Eu gravei Aí No primeiro ano Que liberou Pra Domínio Público Depois disso Muita gente Gravou no Rosa E vem gravando Né Que daí As músicas dele Foram Findando Ali aqueles 70 anos Pós É A passagem Do cantor Né Passagem Que eu digo É a Morte dele Aqui nessa terra Né Então Depois de 70 anos A canção Vira Domínio Público E Fazem Daí Essa canção De Noel Rosa Ela vem Desse trabalho Porque Eu antes Tinha feito Um show 100 anos De Noel Rosa Então eu frequentei Muito Vira Isabel Que é A terra De Noel Né Meu nome É Vira Isabel Vai saindo Da aba Do meu chapéu Né Que o Martim Da Vila Paulo Mas lá Em Vila Isabel É incrível Tanta coisa Em Vila Isabel Tem a estátua Lá De Noel Rosa Na época Eu frequentava Vila Isabel Nem tinha Aquela estátua Lá Ainda Vila Isabel Também Tem ensaio Na rua Avenida 28 de setembro Da escola De samba Vila Isabel Onde Toda Instrumentação Da escola De samba Passa pela avenida Desfilando Assim E a gente Vendo aquilo Ao vivo Nos ensaios Nos ensaios Nos meses Que antecedem O carnaval Tem muitos Bares Bares que Noel passou Sabe Bares que Noel Rosa Botou o pé Ali Tem algumas Homenagens A Noel Ali Além dessa estátua Como letras De música Essa estátua Que fica numa pracinha Na casa Do Noel Ali na entrada 28 de setembro Tem partituras Na calçada Na avenida 28 de setembro Tem a partitura De pelo telefone O primeiro samba Registrado As partituras Enormes Assim Feito com as pedras Portuguesas Aquelas mesmas pedras Que tem na avenida Copacabana Que fazem a onda Preto e branco As pedras portuguesas Tem lá na avenida 28 de setembro Em Vila Isabel Com partituras Com partituras De canção É um negócio Meu Deus Bonito mais Para quem gosta Samba E vir ali em Vila Isabel É um presente Maravilhoso Então isso é a minha raiz Noel Rosa Estou em casa Estou em casa Quando eu soube Que estava entrando Em domínio público Essas Algumas canções E essa Acho que foi a primeira Que entrou em domínio público Que era a mais antiga Já tinha um trabalho Feito pelo Oceano de Noel Rosa Então eu comecei a pesquisar Se tinha alguma ali Já liberada Encontrei essa E eu adoro Essa canção Ela é muito Pouco difundida Assim, como o repertório De Noel É um Um samba Embolada E O arranjo Dessa Dessa canção O Rafael Galser Fez Só no piano Então para sair Dessa coisa tradicional Assim Ela só tem piano Ela não tem Nenhum outro instrumento Quem fez o piano Foi O Giovanni Sagaz Que é um Anicíssimo E um pianista Maravilhoso Um grande professor Também E é compositor Também De Itajaí Então Giovanni Sagaz Fez Esse piano De Minha Viola Nesse arranjo De Rafael Galser Para essa canção Ela tem Três estrofes São muito divertidas As estrofes De Minha Viola O Noel Sempre assim Muito Sarcástico Né Nas suas Nas suas Observações Nas suas formas De De mostrar Para a gente O mundo E a forma Como ele via O mundo Então Olha só Isso aí Tá Vai ouvindo aí Eu vou fechar a porta Aqui Aí Voltei Muito legal Muito legal Coloca lá Ouve No Spotify Essa versão Ouve Versão Com outros Compositores Com outros Intérpretes Também Ouve Com Noel Rosa Que essa música É muito bacana É muito bacana E agora Vamos para a próxima Que é Matilde Dolores Eu vou começar a falar De Matilde Dolores Logo Antes dela chegar Aqui com o áudio Que a história É cumprida Que Matilde Dolores Ela se passa assim Lembra que eu falei De Ana Paula da Silva Essa compositora Que simbolizou Um arquétipo Para mim Que eu gostaria De Que eu estava almejando Em O lugar que eu estava Almejando Em me colocar Nesta terra Que Me veio representado Por ela Nesse sonho Ali no Dia 1º de janeiro De 2012 Ela nem sabe disso Nunca faz Acho que eu nunca falei Para ela Ela estava Frequentando ali Jaraguá do Sul Para fazer Umas apresentações Nesse período ali Que eu estava Antecedendo A gravação Do Multidões Era um barzinho Ali chamado Ferraza E ela fazia A voz de violão Fez quando aparecia Por lá E eu estava Com dois bebês Me aumentando Mãe solteira Recém-separada Então eu tinha Me separado Grávida De oito meses Com o bebê Anocólo Desmanchado A casa inteira Fui para a casa Da minha mãe E estava Estava assim Nessa vida De cuidar As crianças E minha mãe Cuidando De nós E quando a Paula Foi por cá Lá Eu pensei Pô Eu tenho que ir lá Vou lá Dar um cheiro Vou lá Dar um abraço A gente já tinha Conversado Umas outras vezes Em ocasiões Parecidas Que eu fui assistir Apresentações Dela A Ana Paula Da Silva Uma grande musicista Mesmo Sim Pesquisadora Compositora Cantora De Joinville Santa Catarina E ela é baita Mesmo Meu povo Vai lá Se não conhece Procura O trabalho dela E vocês Não vão se arrepender Qualidade Fenomenal E Eu fui lá Dar um abraço Nela Falei Não posso vir para o show Beber em casa Vim aqui Só porque Eu ia te ver Pegar esse axé E daí ela conversou Comigo E ela falou Não sei porque Até hoje Ela não sei porque Ela falou isso Ela falou Ih, guria Lá no morro Lá só dá Matilde Dolores Minha puta Que pai Ai, fechou Eu falei para lá Por que que essa mulher Me falou isso Agora Eu fiquei com aquilo Na cabeça, né Matilde Dolores Cara Essa mulher Não me falou isso A toa Eu fiquei com aquilo Na cabeça, né Aí eu comecei A Matilde Aí veio assim Tá ouvindo o refrão Matilde É ela Dolores Sou eu Porque eu estou Num momento de dor Né E ela está Num momento Matilde Naquele lugar Que é o local Que eu quero Chegar Entende Então Eu faço Essa canção E isso é muito Sério Assim, né Essa coisa do De como a arte Nos cura De como colocar O nosso sentimento No mundo Através de qualquer Processo artístico Como isso Cura A gente Sabe Como isso Resolve Tanta coisa Então Da mesma forma Que eu previ Futuro Enquanto compunha Na escrita Mesmo O texto Enquanto compunha O verso De Manalua Cultivou em meu futuro O verso Que eu canto agora Porque naquele momento Eu não cantava o verso Passei cantar depois, né E canto até hoje Então é uma previsão De futuro mesmo Assim Na letra Em Matilde Dolores Eu faço Toda a minha Meu ressurgimento Das cinzas Da situação Triste Que eu vivia E Eu sou Dolores Estou nessas dores Eu ainda não estou Levantando a saia Para trabalhar Mas ela está Então eu falo Levanta essa saia Matilde Trabalhar Levanta essa saia Matilde Vai cantar Né Esse trabalho É o canto E chamo ela Para abençoar O meu trabalho Ó Dolores Segura Tuas dores O tempo Leva O sofrimento Quando passa Já passou Eu escrevi esse texto Dolores Sou eu E eu escrevi Para mim Depois eu faço A minha parte Do que eu quero Que aconteça Dolores Caiu Noite branco Dia frio Vestida de índia Que é essa coisa De se despir Mesmo né Está totalmente Despida Olha só essa parte Coelho Coelho a culpa Jogá-nos Para o alto Ressuscitou Eu me ressuscito Eu me ressuscito Na canção Antes dessa De isso acontecer Porque eu vou Me ressuscitar Na verdade Como mulher E deixar A tristeza Desse amor Que se foi Desse relacionamento Que acabou Três anos Depois Entende Três É Não Estava já Um ano E pouco Nessas Mais uns Dois Mais um E pouco Assim Que aí eu Ah Passou Por isso Eu escrevo isso Quando passa Já passou Porque eu sei Que é assim Eu sei Que quando passa Já passou Que a gente Fica naquela 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 Aí de repente Tu já não toca Mais no assunto Depois tu não lembra Mais daquilo Aí depois De um tempo Tu vai se tocar Ué Mas nunca mais Pensei naquilo Nunca mais senti Aquilo Nunca mais falei De fulano Aí tu viu E já passou Mas quando passa Já passou Entendeu A gente passa Sem perceber E é assim Mesmo que acontece A gente não sabe O dia Sabe O dia é um momento Assim que você deixou De amar Que você deixou De gostar Que você deixou De sofrer Mas isso não é Essas coisas Não estão nesse tempo Cronológico Não está E Então Eu trago Ana Paula Da Silva Para abençoar Esse trabalho Sabe Então eu chamo Ela para Finalizar a composição Comigo Está o nome De Chico Tâmega Porque Eu Escrevi a letra Fiz a canção Enviei para Chico Tâmega E falei Ó Tem que acertar Um negócio aqui Que eu não estou Conseguindo acertar Que era a parte Que sai do alegre Do levanta A Sai Matilde Trabalhar Para cantar E vai Para o menor Que é Dolores Caiu noite branca Dia frio Vestiu-se de índia Nostalgia Merda e pranto Essa parte Eu não sabia Não fazer a ligação De uma para a outra Eu tarolei Para ele Falei Eu quero que aconteça Isso aqui Mas como Meu nível De musicista Não dá Uma conta E hoje em dia Ainda não dá Para fazer muita coisa Que eu penso Eu penso em muita coisa E crio muita coisa Que eu não dou conta Como musicista De fazer Por isso que eu sempre Chamo um bom compositor Um bom violonista Para resolver Essas coisas E daí Eu passei tudo Para ele Ele resolveu Deu uma ajeitada Ali na letra Também para resolver E quando eu vou Na Aninha Para mostrar A canção Ele me chama Para ela Estou gravando O álbum Tem essa canção Aqui Eu fiz Para tu e para mim Eu sou Dolores Tema Tilde E eu gostaria Que tu cantasse A parte da Matilde Eu vou Não Que tu cantasse A parte do Dolores Para mim E eu canto A parte da Matilde Para ela Que fala Quando fala de Matilde É Dolores Que fala de Matilde Entende? E quando E Matilde Fala de Dolores Tá? Então Eu fui pensado nisso Então trago a Aninha Então primeiro Dessa Aninha canta Que ela fala De Dolores E daí Quando é a parte Fala de Matilde Isso é o que falo Aí a Aninha Colocou Uma última Estrofe Peraí Ó Essa é a parte Que eu fiz Para Matilde Ah Essa parte É a minha Compose Já estou no caminho Passei Essa rodada Que é um C Que aparece aí Essa parte aí Eu tinha feito E daí Encaixamos Na Depois ali Do C E daí Ficou Essa conversa Que eu já tinha Pensado também Se me leva contigo Me dá um abraço Sabe Trazer essa bênção Do trabalho E a Aninha Vem por assim Saboa Estou abençoando Abençoa Estou abençoando Saboa Estou saboando E a Aninha Vem por esse trabalho Com uma generosidade Sim Com uma maestria Uma prática De gravação Estúdio Sabe Meu Deus Como aquela mulher Produziu Assim A gente fez Essa canção Toda Num dia de trabalho Sabe Vou voltar aqui A gente fez Essa canção Toda Num dia de trabalho E ficou voltando Só a minha voz Que daí é um detalhe Que eu já posso Falar agora Porque assim Todo o instrumental Foi gravado E eu gravei A voz por último Então Quando eu chego Para fazer a voz Mesmo Eu fiz Algumas guias Durante algumas gravações De instrumental Para estar acompanhando Algum músico Mas a gravação De voz final Essa que está aí Eu fiz Depois que todo O instrumental Estava gravado Então Fechou o instrumental Todo Antes da mixagem Fechou o instrumental Todo Aí eu fui lá Estava com tal Aquela música Prontinha No ouvido E daí Ok Então Então a voz De Ana Paula Ela já fez Nesse dia A voz final Fez também O violão Seis cordas Ana Paula fez Ela trouxe O Gustavo Moro De Curitiba Parceiro dela Violonista Já tocava Com ela em shows Para fazer Os sete cordas Trouxe o Carlinhos Ribeiro Parceiro dela Também Amigo meu Também De Bombinhas De Porto Belo Região de Porto Belo Para fazer A percussão Então Gustavo Moro Faz O cavaco Deixa eu ver aqui Esse cavaco É bandolinha Cavaco Nós todos Juntos Fazemos As palmas E Carlinhos Ribeiro Faz Cadê o Carlinhos Toda a percussão Dessa música É ele E Ana Paula Também Fez Percussão Também Criou O arranjo Do violão Na introdução Ela que falou Das palmas Para a gente Fazer também Que é essa parte Depois Ela já Sentou ali Com o Marcelo Cássio Para juntar A O fonograma Ali final Assim Deixando Só a minha voz Para fazer Já sentou Tudinho Ali com ele Foi muito Legal Assim Ver como Ela Ágil Por ser Experiente Nesse processo De gravação Em estúdio Super Produtiva Sabe Foi um aprendizado Incrível Assim Né E uma aula De generosidade Assim E de parceria Né Falando de parceiros Musicais Né Ela trouxe A banda dela Né Violonista Veio lá De Curitiba Sabe E vinha aqui Em Itajaí Para fazer A gravação Desse som Para ganhar Uma graninha Ali Pouco Para fazer Esse dia De gravação Assim Se for pensar Todo o deslocamento O dia De dedicação Do trabalho Poxa Poxa Não foi Não foi O que merecia Mesmo Sabe Gustavo Mouro Ali Vem lá De Curitiba Fazer Esse som E ele Vem Porque é parceiro Daninha Né Porque lá E ela Quer se sentir Segura Né Ela sumiu De fazer O som E ela Quer fazer O melhor Possível Então ela Traz Aquele Violonista Lá Que ela Confia Que ela Está acostumada A trabalhar Que vai ser Ágil Também De fazer O processo Que ela Chega Já se encontra De manhã E já Cantarola Para ele A melodia Que quer Ali no Violão E ele Na hora Já pega E já faz Sabe Que vai chegar Ali no estúdio Vai pegar E vai fazer E está tudo certo Não vai precisar Ficar repetindo E não voltando Então É um Foi uma Peisada Imenso Com Carlinhos Ribeira Mesma coisa Então Em um dia De trabalho Ali de nove Às cinco Estava ali A música Pronta Sabe E o que Violão de seis Violão de sete Conga Pandeiro Chucalhos Uma voz Palmas É coisa Para caramba Galera Coisa Para caramba Super produção Super produção Uma Benção Uma benção Só gratidão Só gratidão Esse álbum Assim A gravação Dele É um É uma escola Sabe E é uma escola De samba Também Porque a galera É Da pesada Galera Da pesada Tá Então Vamos para Flor Sem Jeito Né Estamos chegando Nos finalmentes Da apresentação Desse álbum E Flor Sem Jeito Ela começa Com esse piano Aí Que Rafael Gal Criou Dessa canção Que vai ser Minha canção E quando eu canto Para ele Ele faz No violão Ali Tira a harmonia Daí para frente Ficou por conta dele Essa Percussão Ela é Programação Ela foi feita No Estúdio Pelo Marcelo Cássio E Pelo Rafael Gal Porque Rafael Gal Você escreveu Toda a partitura Da percussão Dessa canção Junto com o piano Ele pensou nisso Ele construiu Ele construiu Uma percussão Alinhada Com Um arranjo De piano E os dois Tinha que casar Para poder Ter essa ideia Pronta aí Que é o que vocês Estão vendo Então ele Pelo nível De complexidade Assim De exigência Que o que fosse Executado Com percussão Ficasse exatamente Igual A como foi escrito Essa percussão É programada Foi escolhido Os instrumentos Os timbres No software Colocado Nos lugares Certinhos O piano Quem fez Foi Giovanni Sagaz Né Que se Nosso amigo Gasso Grande pianista De Itajaí Fez o piano De flor sem jeito Tem os metais Né Tem trombone Tem trombone Acho que tem Saques Também Muito bonito Muito bonito Instrumentar Essa canção Muito bonito Instrumentar Essa canção E essa canção Daí eu faço Ela Num pós Separação Assim Né Depois De um entendimento De que aquela flor Ali Não tinha jeito E não dava mais Para acreditar Na beleza Daquela flor Né Então flor sem jeito Foi feita Para essa Para essa pessoa Com que eu termino Esse relacionamento Assim Depois desse tempo Todo Né Que passa ali Pelas dores Dos dolores E E que chega aí Nesse lugar Assim De que Ó O aforra Né Passou Né Passou Errou Traz um pouquinho Dessa flor Também Né Que nem virado De mar Calor que incendeia São Características Né Do relacionamento Na poesia Deus Deus Divina Deus De colocar A gente Também Nesse pedestal Saber Que a gente Vivia Nessa Nessa divindade Também Não cuspindo O prato Comeu Né Tem essa divindade Também Desses protagonistas Desses protagonistas Um conceito Assim Do multidões Né Eu já falei Bastante Sobre o conceito Do multidões Ali na No nosso Encontro anterior Não vou me estender Nisso agora Mas nessa canção No começo Enquanto o instrumental Tá rolando Eu cito Fernando Pessoa É Adaptado Com um texto Meu Então Ficou assim Eu sou várias Há multidões Em mim Na mesa Em que me sento Sentam-se muitas E eu sou todas elas Há uma mulher Há uma criança Há uma tola Você nunca saberá Exatamente Com quem está falando Ou quanto tempo Permanecerá Com cada uma Delas Mas eu lhe prometo Que se sentares comigo Esse lugar sagrado Eu lhe entregarei Por inteiro Pelo menos uma Das tantas que sou Sinto as esporas Sou o próprio Cavalo em que monto Porque pelo fato De querer me Consubstanciar com Deus Posso ser tudo Ou nada Ou qualquer coisa Somos muitos Somos tudo aquilo Que fomos Navegando Nesse mar De oportunidades De possibilidades Entreditos Contraditos Omitidos Somos tudo aquilo Que fomos Múltiplos Múltiplos de nós Mesmos E únicos Em nossa Própria Multidão Então esse texto Eu falo No início Dessa canção Ou no meio No show Esse show Que eu já comentei Que é um show Lítero musical Onde eu Recito Poesias E conto Contos Histórias Verdadeiras E É Verdadeiras mesmo Com certeza Verdadeiras Todas elas E poesias Acho que eu já falei É Sempre nesse Nesse berço instrumental Né Que é uma coisa maravilhosa E que tem a ver Com o conceito Desse trabalho Assim É A próxima Faixa Enivrevo É um poema Um poema De Charles Baudelaire É Tem a data Aí Né 1821 1867 Né O período Em que Charles Baudelaire Viveu Ali na região De Paris Esse Esse grande Escritor Né Poeta Ele Tem muitos Temas Assim Interessantíssimos Mas esse Esse poema Enivrevo Ele me diz Muito Tem muito a ver Com todo o conceito Filosófico Do multidões É Ele fala assim Embriague-se É extremamente Necessário Fundamental Que a gente Esteja sempre Embriagado Mas de que De que De que De vinho De poesia E eu Incluo De música Da família De amigos E ele diz Das suas virtudes Sabe Ele fala Assim Também Que Se um dia Você acordar E a sua Embriaguez Estiver Desaparecido Pergunte Pergunte ao vento As ondas Do mar Aos pássaros Ao relógio A tudo Que nunca Para A tudo Que sempre Rola Tudo Que sempre Gira Tudo Que sempre Geme Pergunte De que Que horas São E os pássaros O relógio As ondas Do mar Eles Vos Responderão É hora De se Embriagar Para não Se tornar Um escravo Martirizado Da sua Própria Vida Embriaguez De vinho De poesia De música Das suas Virtudes Como você Preferir Tem o som Deu abrindo Uma garrafa De vinho Deu para ouvir Eu estou colocando O vinho No copo Na taça Eu sirvo o vinho Eu bebo Um gole E depois Começo a recitar E o Marcelo Castro Colocou no fundo Um som De mar De gaivotas Ambientalizou Nesse local E por que Está aí o Charles Baudelaire Minha gente Porque eu falo francês Dou aula de francês Eu morei na França Dois anos De uma forma Muito intensa E essa cultura Ela faz parte Da minha cultura Também Como faz parte Da cultura carioca A cultura nordestina De onde eu venho A cultura francesa Faz parte de mim Da minha forma De me expressar No mundo De eu me identificar No mundo Por isso que está aí Entende? Espero que vocês tenham Desfrutado De toda essa experiência E que ela sirva E que ela sirva Para vocês Como alguma referência Na condução De vossos trabalhos Eu vou deixar vocês aqui Com essa mensagem Um abraço bem apertado Um abraço bem apertado Para cada desejo calado Que todos os seus desejos Se realizem Eu sou Bel Bandeira Esse é o Multidões Meu álbum Que está em todas As plataformas digitais Vai lá conferir Entra no Spotify Seja mais um ouvinte Lá Na minha Petite liste De ouvinte E a gente se encontra Na próxima aula Tá bom? Aquele abraço